e excelente tarde pra você ligado na Band é o Brasil Urgente Vale que começa nesta quarta-feira hoje vinte e três de outubro obrigado a você meu amigo, você minha amiga que a partir de agora vem comigo até as dez pra sete da noite eu sou Claudio Nicolini e te faço companhia aqui na tela da Band pra todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também Litoral Norte, a partir de agora você interage conosco pelo WhatsApp nove nove sete meia três cinquenta sessenta, é o zap do povão, manda mensagem pra cá, a sua mensagem é importantíssima, aqui você participa, interage, traz a sua informação, a sua opinião, tem espaço aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Estamos ao vivo na tela da Band para as trinta e nove cidades da região metropolitana, também pelo portal, pode deixar o portal galera, portal bandivale.com, o maior e mais completo portal de notícias e entretenimento da região, estamos também no nosso canal do YouTube da TV Band de Vale, aliás se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal do YouTube e você também fica por dentro de um monte de novidades. Eu convido você para nos seguir no Instagram, Instagram, arroba Brasil Urgente Vale, clica aí, segue a gente, compartilha informação, prestação do serviço, bastidor da notícia, tem tudo por lá também o nosso Instagram. Gente, mudou o tempo, hein? A chuva tá chegando, imagens ao vivo, olha só o temporal que tá chegando, tá vindo de São Paulo, é isso? Cadê os aplausos aí, ó? Movimento da câmera, uma pan mostrando, essa é a região de Jacareí, né? Que vem ali da grande São Paulo, é da onde tá vindo a chuva, tempo carrancudo já em São José dos Campos, nesta tarde de quarta-feira e a chuva que tá chegando, a previsão prometia a chuva pra hoje e a chuva tá chegando, a gente vai monitorando, acompanhando e trazendo as informações pra você de toda a região. Hoje o dia está muito chuvoso. Já falou, Alexa, você que tá aí ó, em Santa Branca nos assistindo, você que tá em Garatá, a chuva tá chegando aí já, litoral norte já tá chovendo pelo litoral norte, cadê as nossas câmeras lá do litoral norte? Litoral norte também promete muita chuva entre hoje e sexta-feira, é informação da previsão do tempo, já já imagens ao vivo também do litoral norte, nossas câmeras espalhadas pelas quatro cidades da região, já muitas nuvens, olha aí ó, o canal de São Sebastião, entre São Sebastião e Ilhabela, já muitas nuvens, você que tá nos acompanhando aí no litoral, nove, nove, sete, meia, três, cinquenta, sessenta, é o zap do povão, vai mandando mensagens, começou a chover por aí, tá chovendo aí, tá? Tá chovendo ou não? Ah, é? É, tem que chover, pô, tem que chover, tá precisando de chuva, né? Tem que molhar um pouquinho a terra, né? Então a chuva tá chegando aqui na nossa região. Eu queria começar com uma imagem impressionante que chega de Pindamonhangaba, coloca pra mim, Gonzaga, as imagens, olha só, Pindamonhangaba agora à tarde, assustou a comunidade lá de Pindamonhangaba, região do bairro do Araretama, alô Araretama, muita gente assiste a gente lá no Araretama, obrigado pelo carinho da audiência, olha aquela região toda da cidade ali, quem chega de Taubaté se assustou com essas imagens, nessas explosões, muita fumaça, foi uma subestação de energia que pegou fogo hoje à tarde na região do Araretama. Olha, assustou e muito a comunidade, você de Pindamonhangaba, que viu aí essa fumaça preta subindo, você aí também de Taubaté, a fumaça pode ser vista de Tremembé, de longa distância, muita fumaça, foi uma subestação de energia que pegou fogo hoje à tarde em Pindamonhangaba. Essa imagem é por volta de três da tarde de hoje. Segundo a EDP, né, a subestação explodiu por volta das três da tarde, foi uma falha técnica, a EDP dá uma passada de pano, né, uma falha técnica, jeitão nosso de falar é assim, ó, explodiu o negócio, mano, é, fogo, fumaça, dá uma olhada aí, ó, dá uma olhada, falha técnica, parecia São João em outubro, ó, não é? E tanto fogo, não é? Coisa de louco, assustou demais a comunidade, foi uma subestação que explodiu. Mas a boa notícia é que tudo já foi controlado, a área isolada, os técnicos já chegaram, todo mundo foi lá pra ajudar, bombeiro, defesa civil, tá tudo bem. A concessionária informa que a energia acabou, né, em toda essa região de Pindamonhangaba, mas já foi restabelecida cerca de trinta, quarenta minutos depois do corrido, três e meia, quatro horas, todo mundo com energia já, tá tudo certo, segundo a EDP. Você que tá me assistindo aí em Pindamonhangaba, na região do Araretama, galera que tá com a gente ali na estrada, que vai pro assentamento do Sem Terra ali pra Tremembé, pessoal que tá nos acompanhando na chegada a Taubaté, é, pessoal ali do Jardim, é, pessoal do Vilagem, do Lago Azul, tem energia aí ou não? Quero saber se tem, nove nove sete meia três cinquenta sessenta. Ô Douglas, fica de olho, está chegando mensagem lá de Pinda, nossa audiência imensa em Pinda, é, já tem informações, prioridade pra essas mensagens, tá Douglas? Eu já tenho informação de que tá tendo, é, falha de energia, energia tá intermitente nessas regiões, eu quero saber se voltou e tá firme na sua rua, na sua casa, no seu bairro. Nove nove sete meia três cinquenta sessenta, a gente daí cobra a EDP também uma posição, é claro, meu abraço carinhoso pro Marcelo, que é da comunicação lá da EDP, grande tchelão, é gente que acompanha a gente também e mantém a gente informado, pessoal da EDP responde, a EDP funciona, gente, é um problema que teve, a gente é claro tá preocupado, tem que prestar serviço aqui, mas a EDP responde a gente quando acionada e quando a população precisa, ela também faz o papel dela, isso é o mais importante, então a gente vai acompanhando agora aqui no Brasil Gente Vale e vai voltar nesse assunto já já, porque as imagens realmente foram impressionantes, assustaram a comunidade nesta tarde na região do Araritama, em Pindamonhangaba. Olha, a chuva tá chegando, hein, já chegou a chuva em São José, dá uma olhada a chuva que tá vindo aí, meu amigo, é, ó, dá uma olhada, vem varrendo, hein, diga aonde cê vai, que a chuva vai varrendo, meu amigo, é, olha o temporal chegando em São José dos Campos, é, é, tá vindo ali da região de Jacareí, é isso, é, da, da região do, do, é, de Jacareí e aqui na nossa região, imagens ao vivo, imagens exclusivas, que cê só vê aqui no Brasil, Urgente Vale, a gente tá de olho em toda a região, já já eu volto com mais detalhes disso. Vamos subir a serra, Campos do Jordão. A ação conjunta das polícias civil e militar aprende dez tijolos de maconha, cocaína, crack, olha, foi um fervo, hein, foi um fervo, doutor Luiz Geraldo Júnior, delegado de Campos do Jordão, manda um vídeo pra gente explicando essa ação que aprendeu tudo isso, pois não, doutor? A polícia civil de Campos do Jordão, em ação conjunta com a polícia militar aqui também do município, após trabalho investigativo de levantamento de informações, identificou uma região de mata no bairro do Pica-Pau, onde estariam armazenados entorpecentes, esses entorpecentes estariam enterrados. Então, nessa ação conjunta, nós localizamos aproximadamente nove quilos de maconha, além de crack e cocaína, enterrados em tambores na região de mata ali do bairro. É mais uma ação aí de neutralização das organizações criminosas e do tráfico de drogas do município. Parabéns, doutor Geraldo, informações de Campos do Jordão. Olha a quantidade de droga que foi encontrada por lá e enterrada, né? Porque o povo parece tatu, né? Coisa de louco. Olha a quantidade de droga enterrada nessa região de Campos do Jordão, do Pica-Pau! Região do Pica-Pau, não é? Que maravilha! Mas a polícia tá em cima do combate ao tráfico de drogas e tem que tá em cima mesmo tirando toda essa droga de circulação, né? É... porque olha, os caras... é muito fumo, né? Muito fumo. Aí a droga enterrada, eles fazem buracos, colocam galões e aí fecham e cobrem de terra por cima, né? E os vagabundos sabem aonde tá a droga e aí às vezes muita gente passa, não vê, não percebe nada, mas a polícia investiga e tá em cima pra tirar essa droga de circulação. Mais droga, Jacareí e PM prende dois por tráfico. Segundo a corporação, o caso foi ontem à noite quando as equipes da Força Tática estavam patrulhando a região da Vila Zezé. Dois homens foram abordados num carro e no carro tinha essa grande quantidade de cocaína, cerca de mil e duzentos pinos da droga. Além de porções de maconha, munições calibre 38 e aí os caras que estavam no veículo caíram, né? Os dois foram presos em flagrante e levados pra delegacia por tráfico de drogas, pelo jeito estavam indo fazer entrega e a casa caiu pra eles na Vila Zezé em Jacareí. Mais apreensão, o BAEP, Batalhão de Ações Especiais, realizou duas grandes apreensões da noite de ontem em Caraguatatuba, litoral norte na tela do Brasil, o gente vai ali. Seis da tarde, um adolescente foi apreendido com duzentos e cinquenta pacotinhos de cocaína lá, embalados a vácuo, né? Eu achava que só carne que era embalada a vácuo, não, os caras embalam a cocaína também. Tinha porções de maconha, crack, né? X tudo. Mais tarde, oito da noite, um homem foi preso na região do Barranco Alto com oito tijolos de maconha, além de porções fracionadas da mesma droga, prontas para venda. Olha aí, ó, do lado direito a gente vê aí a quantidade de maconha e aí todo mundo foi pro Chilindró, levados pra delegacia, mas o menor foi encaminhado pra vara da infância e da juventude. coitadinho, né? Já o maior ficou preso por tráfico de drogas aí. A polícia aprende e as leis nem sempre mantém as pessoas presas. A polícia faz um trabalho excepcional, sensacional, sensacional. Mas nem sempre a justiça deixa as pessoas presas, não é? Nove nove sete meia três cinquenta sessenta. Tem mensagem aí, ô Gonzaga? Chegou mensagem aí do pessoal de Pindamangá? Cadê a produção? Ô Jacã? Ô Jacã? E gente? Tá rodando lâmpada? É, o povo tá aí rodando lâmpada. Brincadeira, hein? Carro de uma família atingido por disparos de arma de fogo. Foi ontem à noite em cruzeiro. Segundo as vítimas, criminosos tentaram matar uma outra pessoa e erraram os tiros. Como isso? O Matheus Agostinho explica essa história pra gente. Boa tarde. Olá, Nicolini. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Uma tentativa de homicídio registrada em cruzeiro. O carro de uma família foi atingido por tiros de arma de fogo durante uma tentativa de assassinato realizada na noite de ontem. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das nove horas da noite na rua Amália Rodrigues Dávila, no bairro Vila Regina Célia. Um homem de 45 anos relatou aos policiais militares que o veículo que ele levava à família foi atingido por um tiro efetuado por uma dupla armada em uma moto. Ainda de acordo com o relato da vítima, quando ele chegava em casa percebeu que a dupla perseguia um terceiro homem, que era o alvo dessa tentativa de assassinato. Os criminosos então atiraram contra esse homem, que não foi atingido. Porém, esses disparos acabaram atingindo o carro com a família. O tiro atingiu o parabrisa do carro e, por sorte, ninguém ficou ferido. A dupla que efetou os disparos ainda não foi localizada pela equipe policial. O COI, o Centro de Operações Integradas da Prefeitura de Cruzeiro, informou à Polícia Civil que as câmeras chegaram a capturar a moto, porém as placas estavam tampadas com uma fita. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Cruzeiro, onde ele é investigado pelos policiais. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, muito obrigado, Matheus Agostinho. Que coisa absurda na cidade de Cruzeiro, hein? Muita gente assistindo a gente em Cruzeiro. Obrigado pelo carinho da audiência aí na cidade de Cruzeiro. Infelizmente, a violência está em toda parte e é isso que preocupa. Pois não, produção? Está chovendo aí, aqui está chovendo. Ah, está chovendo. Está chovendo aí, aqui está chovendo. É. Ah, está chovendo. Chegou a chuva aí, ó. Ó. Região do Jardim Aquário, São José dos Campos, imagens ao vivo. A chuva chegou e chegou para valer. É a chuva que chega forte em São José dos Campos. Nosso WhatsApp está liberado para você mandar imagem de chuva de onde quer que você esteja na nossa região. Você aí da região oeste de São José dos Campos, 997-63-5060. Já, já as mensagens. Vamos rodar a lâmpada, não. Separa as mensagens aí para a gente mostrar aqui. Enquanto isso, vamos para o litoral norte. Polícia militar prende taxista em Caraguatatuba. O problema é que ao invés dele levar passageiros, ele estava levando droga. Ao vivo, Caraguatatuba, repórter Guilherme Ferraz. Cadê o Guilherme? Guilherme, já está chovendo aí ou ainda não? Porque aqui em São José já está caindo o mundo, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que nos acompanham. Está chovendo sim, Nicolini. Tanto que a gente se abrigou aqui na parte de dentro da força tática da polícia militar aqui em Caraguatatuba. Nicolini, esse taxista, como você disse, ao invés de fazer viagens levando pessoas, estava transportando drogas. E é claro que a polícia militar não ia deixar isso acontecer por muito tempo e prendeu este homem na tarde de ontem aqui na cidade, na zona sul do município. Esse homem tem 49 anos, Nicolini. Quem vai dar todos os detalhes desta ocorrência é o capitão Silva Rosa, que é comandante da força tática da PM aqui no Litoral Norte. Capitão, boa tarde para o senhor. Como é que vocês localizaram esse criminoso? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Nicolini, a todos que nos acompanham aqui na Band Vale. Os policiais da segunda companhia territorial aqui da cidade de Caraguatatuba estavam no patrulhamento preventivo, avistaram o veículo táxi em deslocamento, quando em determinado momento, ao presenciar a viatura policial, esse indivíduo fez uma manobra brusca. Isso chamou a atenção dos policiais que estavam atentos durante o patrulhamento e eles tentaram realizar a abordagem policial. Nesse ato, o indivíduo taxista com o táxi empreendeu fuga e foi acompanhado pela viatura da segunda companhia, que logrou o êxito mais à frente em abordá-lo e dentro do táxi foi encontrada essa quantidade de drogas que somou quase um quilo de drogas ilícitas. Ele tentou fugir então, capitão, mas foi pego logo em seguida ali na zona sul da cidade e além de drogas ele tinha uma quantidade em dinheiro? Exatamente. Esse taxista se utilizava do artifício do táxi para tentar camuflar e ocultar a sua ação criminosa através do tráfico de drogas e com ele foi encontrada uma pontinha em espécie em dinheiro que era proveniente do tráfico de drogas e quase um quilo de drogas que ele estava transportando para levar para uma biqueira. Em São Sebastião essa biqueira, capitão? A segunda informação sim, mas a abordagem foi aqui em Caraguá. Perfeito. Capitão, outro traficante foi preso ontem também, só que à noite pela polícia militar, foi isso mesmo? Exatamente. Na sequência, como é o foco da polícia militar no estado de São Paulo combater o crime organizado e as suas ramificações, o tráfico de drogas é uma delas e a Força Tática também realizando um bom trabalho, assim como as viaturas da segunda companhia, logrou isso e empreendeu o chefe do tráfico de drogas de um bairro aqui de Caraguatatuba. Esse homem já era conhecido pela polícia militar? Já tinha passagens também por tráfico de drogas? Exatamente. Esse indivíduo, ele era o responsável pelo tráfico de drogas no bairro Casa Branca. Segundo consta, ele era o gerente de uma biqueira ali na rua Inês de Fátima e, quando a viatura passava no patrulhamento, localizou ele saindo de uma área de mata, ali naquela região. E, nesse exato momento, ele estava fazendo o transbordo de uma quantidade de drogas da mata para levar até a biqueira, a qual ele gerenciava. Ele tentou empreender fuga, mas foi detido pelos policiais de Força Tática e, com o mesmo, foi encontrado também quase um quilo de droga entorpecente, em lista. E, após ser detido pelos policiais de Força Tática, o indivíduo confessou que era o gerente o responsável pela biqueira ali na Inês de Fátima. E ele estaria tirando as drogas de onde ele escondia, ali na mata, para abastecer a biqueira na Inês de Fátima. Perfeito. Os dois homens, então, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e agora estão à disposição da justiça, capitão? Exatamente. Os dois foram tirados aí do convívio social, as drogas foram apreendidas, as duas ocorrências apresentadas na delegacia de polícia aqui da cidade de Caraguatatuba e a gente espera que a justiça seja feita e eles fiquem presos, correspondendo aí ao trabalho profícuo da polícia militar aqui na cidade de Caraguá. Perfeito, capitão. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Bom descanso. É isso, Nicolene. O trabalho da polícia militar, da segunda companhia e também da Força Tática, tirando das ruas dois traficantes aqui em Caraguatatuba. Nicolene, volto com você aí no estúdio. Perfeito. Parabéns. Agradeço a polícia militar que trouxe aí as informações completas para a gente. Obrigado ao Guilherme Ferraz, que volta a qualquer momento com mais detalhes direto no Litoral Norte ao vivo, aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Cadê as imagens no litoral, hein, produção? Coloca as imagens no litoral que eu pedi aí. Eu não sei quem está rodando lâmpada aí. Temos condição de colocar agora ou daqui a pouco? Hein, produção? Ai, ó. Olha, a chuva está comendo no Litoral Norte também. Imagens no litoral ao vivo. Isso aí é Caraguatatuba ou Ubatuba, produção? Ubatuba, região de Ubatuba, está aí, ó. A chuva já caindo em todo o Litoral Norte. Você mandando mensagem para cá no 997-63-5060, o Zap do Povão. Quero saber se está chovendo já aí na sua cidade, na sua região, onde você está nos acompanhando. Está chovendo aí, aqui está chovendo. São José. Coloca São José aí, ô, Gozaga. Aqui em São José está moendo água, né? Aqui em São José a chuva é muito forte. Agora já está planeando, está passando, né? Mas o temporal chegou, que chegou com tudo. Está aí região do Jardim Aquários, né? Imagens ao vivo de São José dos Campos. Muita chuva em toda a nossa região. Meu amigo, minha amiga, já pensou em ter um sorriso perfeito? Daqueles que a gente vê nas revistas, é hora de falar da COPE. Que aquele sorriso que te deixa mais confiante, aquele sorriso que te faz brilhar por onde você passa, é possível com a COPE. Com as facetas dentárias, esse sonho pode se tornar realidade. É só procurar a COPE Odontologia. É isso mesmo. Com as facetas, você pode corrigir imperfeições, clarear os dentes e até mesmo mudar o formato do seu sorriso. É como dar um up no seu visual de forma rápida e eficaz. E o melhor de tudo é que o resultado é super natural. É como se você tivesse nascido com aquele sorrisão bonito, com aquele sorriso lindo. Quer saber mais sobre as facetas? Como ter um sorriso perfeito? Olha, presta atenção. Agenda já a sua avaliação na COPE. Entra em contato com a COPE através do WhatsApp. Código de área 11 937462994. Anotou? 11 937462994. Você pode também escanear o QR Code que aparece aí na sua tela e conversar direto com a COPE, tá bom? Não perca mais tempo. Tenha um sorriso bonito, autoconfiante. Melhore sua autoestima, sua saúde com a COPE. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Põe um zap do povo aqui pra mim, por favor, Gonzaga. Muito obrigado. O povo participa e tem voz ativa aqui. As primeiras mensagens de hoje, por favor. Paola de Pindamonhangaba, Nicolini, boa tarde. Parabéns pelo seu programa. Moro no condomínio Esplendore, próximo do Araretama, onde teve a explosão. Já foi restabelecido a energia, mas ficou intermitente, disse a Paola. A EDP já falou que agora tá firme, viu, Paola? Se faltar energia aí de novo, começar a piscar e aí o pessoal ficar preocupado, né? O pessoal ficar preocupado quando começa a piscar energia, que queima equipamento, né? O pessoal ficar preocupado aí que queima equipamento, tá? Equipamento eletrônico, fica ligado na tomada. Quando tá intermitente, tem que tirar tudo, hein, gente? Mas a Paola falou que já foi restabelecida a energia. Pessoal do Condomínio Esplendore aí, pessoal da região do Araretama, Obrigado pela audiência. A Márcia. Boa tarde, Nicolini. Moro aqui no Araretama, próximo de onde teve o incidente hoje à tarde. A explosão foi forte, mas no mesmo momento já havia carros da EDP no local. A energia só caiu no momento da explosão, voltou em seguida. Não ficamos sem energia. Cadê os aplausos aí pra EDP e o sistema de segurança da EDP? Funcionou, né? A gente tinha aqui as informações, recebendo informações de que tá aí intermitente. Não, ela caiu e depois voltou e tá firme na região segundo a Márcia. Obrigado, pessoal do Araretama, ligado no Brasil Urgente Vale. A Natália também é de Pinda do Araretama. Tamo com energia, mas com os barulhos parecia que tinha caído um avião. Assustou muito. Imagina isso. Cadê as imagens, ô Gonzaga? Coloca as imagens aí, pra quem não viu, tá ligando a TV agora, né? Em Pindamonhangaba foi uma subestação da EDP que pegou fogo hoje por volta de três da tarde. Assustou a população de Pindamonhangaba, principalmente da região do bairro do Araretama, onde a gente tem uma audiência fantástica. Eu queria agradecer imensamente. Eu pedi pro pessoal mandar mensagem, o pessoal manda mesmo e participa. Que gostoso. Obrigado por contar, por saber que vocês estão comigo aí toda a tarde no Araretama. A explosão foi uma falha técnica na subestação. Segundo a EDP, caiu energia em todo o bairro, mas rapidamente em 30 minutos tudo estava restabelecido. Segundo a EDP, agora tá tudo bem. Mas as imagens realmente assustaram a fumaça, pode ser vista de longa distância. Mais mensagem do Zap que tá chegando. Vamos nessa, Gonzaga. O Cláudio Narese de Tremembé. Nicolini, aqui em Tremembé, tá um cai e volta de energia que dá medo. Desliguei tudo até estabilizar. Tá aí, ó. O problema tá em Tremembé. Obrigado, Cláudio. Meu xará. A Keila de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Aqui, Vila São Geraldo. Zona Norte já tá caindo bastante chuva. Estamos sempre ligados no seu programa. Manda um abraço pra minha mãe. Dona Maria Helena Braga, que é sua fã. Número um. Ô, Keila. Obrigado. Alô, dona Maria Helena. Obrigado pelo carinho. Tá acompanhando a gente aí na Zona Norte. Olha isso aí, ó. Taubaté, Parque Três Marias. A chuva começou, diz o Walter. Lá de Taubaté. Tá chegando a chuva em Taubaté. Já, já, imagem de Taubaté, hein? Já, já, imagem da nossa câmera de Taubaté. Alaíso de Jacareí. Acho que é Alaíso mesmo, né? Boa tarde, Nicolini. Jacareí, a chuva chegou com tudo. O céu tá preto. Graças a Deus vai aliviar o nosso calor com essa chuva. Olha aí, mandou foto do céu de Jacareí. Obrigado, Alaíso. Já tá chovendo em Jacareí também. Leandro de São José mandou do Altos do Caetê. Alô, Zona Norte. Olha o temporal chegando no Caetê. Eita! Obrigado a audiência aí, pessoal do Altos do Caetê, Zona Norte de São José dos Campos. Cadê aquela imagem de Taubaté? Taubaté já chegou a chuva, já chegou em alguns pontos. Em outros ainda não. A gente vê ela chegando aqui do lado esquerdo. Dá pra gente movimentar aí, ô produção? Pro lado esquerdo a gente consegue? Pro outro lado, vamos lá? Agora pro outro lado. Esse aí é o lado que a gente vê do lado direito. Vamos indo pro lado esquerdo aqui, olhando de frente pro monitor aqui. Olha a chuva chegando aí, ó. Tá chegando de São José, ó. Ó, ó, ó a chuva chegando em Taubaté. A chuva forte tá chegando em Taubaté. Alô, Taubaté! Ligado no Brasil, urgente e vale. Obrigado pela audiência. Intervalinho, eu volto já, não sai daí. Um dos maiores campeonatos do mundo está na tela da Band. Grandes estrelas, camisas pesadas e toda a energia dos gramados do velho continente. Amanhã, uma e trinta e cinco da tarde. Roma e Dinamo de Quier. Liga Europa na Band. No aniversário gigante do Max Atacadista, você faz a melhor feira, paga menos e ainda concorre a carro zero. O aniversário gigante do Max Atacadista tá do jeito que você pediu. Cenoura, cebola, um e oitenta e nove o quilo. Alho a cada cem gramas. Mandioca com casca, quilo, dois e vinte e oito. Tomate, batata, quatro e quarenta e nove o quilo. Frango a passarinho, lar, um quilo, oito e oitenta e sete. Feijão caldo nobre, um quilo, três e setenta e oito. Tixan, um quilo e seiscentos, treze e oitenta e nove. É preço baixo, é carro zero, é pra você. Reder Circus em Abracadabra. Definitivamente, até o dia vinte e sete de outubro. Levando um quilo de alimento, você tem cinquenta por cento de desconto no seu ingresso. Abracadabra, o circo musical que você nunca viu. Com o Dede Santana e Diego Pó. Ingressos antecipados em uhu.com, em frente ao Hospital de Vale. Últimos dias, vem! Oferecimento, Strifts Buffet Infantil. Há trinta e cinco anos fazendo sua melhor festa. Apoio, Grupo Bandi Vale. A Seven, incorporadora, chegou em São José dos Campos. Conheça o Unique Solare. Apartamentos de dois ou três dormitórios, suíte e varanda, na melhor localização do Flamboyant. Um projeto moderno e sofisticado, com lazer premium. Piscina, espaço gourmet, salão de festas, academia, brinquedoteca, quadra poliesportiva e muito mais. Condições especiais de lançamento. Visite o estande na rua Sandro Bezerra da Silva, 81, ou procure seu corretor de preferência. É sempre um bom dia para churrasco no Boi Galê. Na sua churrascaria Prêmio de São José dos Campos, tem cortes de qualidade e variedade de opções no almoço e no jantar. Tudo isso em um ambiente aconchegante, com adega e deck climatizados e espaço kids. Do almoço de negócios ao jantar em família, sua melhor escolha está no Boi Galê Churrascaria. Venha nos fazer uma visita. Acesse Boi Galê Churrascaria no Instagram. Já estou de volta. Esse é o Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana. Queria agradecer o carinho da sua audiência em toda a nossa região. Olha, a chuva chegou forte em toda a região. Já chove no litoral norte, chove em São José dos Campos. Não tem imagem da ponte estalhada? De onde a gente tem imagem, meu querido Gonzaga? Olha aí, a Avenida do Vidoca. Olha o trânsito. Olha o trânsito que está na Avenida do Vidoca, sentido bairro. Imagens ao vivo. A chuva está estralando em São José dos Campos nessa tarde. Chegou e chegou com tudo. Já chove em Jacarei, chove em São José, Caçapava. Alô, Caçapava! Quero a sua mensagem, hein? No 997-63-5060. Está chegando em Taubaté. Está aí, ó. Está aí, ó. A região da ponte estalhada. A gente viu ali a Avenida do Vidoca. Muita chuva. A chuva chegou. E chegou com força ao trânsito do rush da tarde. A galera indo embora para casa. E está todo mundo vendo. Quem está aí na região assiste ao vivo aqui no Brasil, Urgente Vale. Olha, mais pessoas foram alvo de criminosos na Zona Sul de São José dos Campos. Dessa vez foi um restaurante que foi furtado na mesma região do Vale do Sol, onde câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos roubando uma moto. Agora, registrou. As câmeras registraram quando os bandidos invadiram o estabelecimento nesta madrugada. Os caras estão perdendo a vergonha, hein? Ao vivo aqui no Telão Comigo. Cadê ele? Leandro Sampaio, escondido da chuva debaixo da ponte. Quer dizer, não? Roda com a enchente, né? Tem que se cuidar. Ô, Leandrão, como é que foi essa história no Vale do Sol? Agora, cada dia tem uma aí na região do Vale do Sol. Zona Sul de São José, hein? Já com esse tempo feio, vou dar boa noite para você. Isso mesmo, viu, Nicolini? Boa noite para você também. Boa noite aí para todos que estão nos acompanhando aqui no Brasil, o Gente Vale. Como você disse, a chuva forte e vento forte por aqui também, viu, Nicolini? Agora, a respeito do restaurante, então, ele foi invadido nesta madrugada de terça-feira. Isso aconteceu ali no bairro Vale do Sol, na zona sul da cidade de São José. As câmeras de segurança ali de monitoramento do restaurante registraram toda a ação dos bandidos, viu, Nicolini? De acordo com o boletim de ocorrência, dois ladrões invadiram o restaurante. Eles quebraram ali, então, a fechadura do restaurante e entraram e fizeram a festa dentro do estabelecimento. Eles conseguiram fugir, viu, Nicolini? Com um aparelho de televisão, um computador e uma quantia em dinheiro. De acordo ainda com a proprietária, a segunda proprietária do restaurante, que ainda não contabilizou aí todo o prejuízo, pode chegar a 10 mil reais, viu, Nicolini? O caso foi registrado na Polícia Civil, que continua aí com as investigações para saber ao certo, então, o que foi que aconteceu nesta madrugada ali no restaurante. A gente lembra que também nesta mesma semana, no mesmo bairro, Vale do Sol, aconteceu aquela outra ação criminosa envolvendo quatro assaltantes que, então, abordaram um motociclista que estava parado em um semáforo ali bem próximo a este restaurante. Nesta ação criminosa, um assaltante foi preso horas depois, né, Nicolini, ali no bairro do Cajuru, na zona leste da cidade de São José dos Campos. E na terça-feira, agora, o segundo assaltante se entregou para a polícia, depois que ele descobriu, então, que tinha um mandado de prisão expedido no nome dele. Como você disse, essas duas ações, essas duas ações criminosas aconteceram no mesmo bairro Vale do Sol, aqui na zona sul de São José dos Campos. Esta ação com o motociclista e agora mais esta nova aí, né, Nicolini? O assalto, então, o roubo deste restaurante e que agora a proprietária está aí contabilizando os prejuízos depois desta ação criminosa. Olha, infelizmente, né, e olha a cara de pau dos bandidos, né? Olha a cara de pau dos bandidos que entram, né? Pessoas que trabalham, que fazem tripas coração para conseguir ter uma vida decente, conseguir o seu dinheiro, é muito trabalho, né? E aí vem um vagabundo desse, invade o negócio de madrugada, isou o barraco e rouba tudo e causa prejuízo e traz transtorno para o trabalhador de bem. A gente vê ali no reloginho, ó, 1h40 da manhã, vagabundo 1h31, né, e ele fica lá até 1h38, 39, ficou vários minutos dentro do estabelecimento, olha lá, ó, né, puxando o fio de computador, a dupla, desligando as coisas para poder roubar equipamentos eletrônicos. Se vagabundo que entra para roubar computador em restaurante, é um pé de China, do cão, né, que está fazendo isso para trocar por droga. Está fazendo isso para trocar por droga, infelizmente, vai pegar esses equipamentos, vender aí em qualquer feirinha, né, fazer dinheiro, olha lá, ó, desligou todo o equipamento que estava ali em cima, olha lá, ó, né, para levar o computador, trazer o prejuízo, e aí quebra tudo, estoura tudo, muitas vezes causa um prejuízo ainda maior, mais do que os pertences eletrônicos que eles levaram. Dá uma olhada, ó, leva, ó, CPU, monitor, leva tudo. Eles em sete ou oito minutos ali, ó, dão uma limpa, já abriram, é claro, o caixa, né, viram que tinha dinheiro no caixa, a gente vê o caixa aberto ali do lado direito, mas a imagem, ela tem um corte, né, e vai para frente, ela corre aí cerca de sete ou oito minutos e a gente vê na sequência da imagem, olha, ó, já não tem mais nenhum monitor, não tem nada, eles levaram todo o equipamento eletrônico, a câmera é infravermelha, a gente vê ele com o celular, o bandido com o celular, porque o bandido está ali iluminando para puxar os fios, para desligar os fios, para poder roubar um absurdo, sem dúvida alguma. Muito obrigado, Leandro Sampaio. Se você volta a qualquer momento com mais novidades aí, ô, ô, Leandro, vira a sua câmera aí, pede para o Leandro só virar a câmera dele, ô produção, é para mostrar ali a avenida do Vidoca, ali a avenida Eduardo Cury, Vidoca, ele está no cruzamento aqui próximo ao Colinas Shopping, onde tem um trânsito muito grande nessa hora, né, movimentação do trânsito realmente é muito grande neste momento. Então só vamos falar com ele, pedir para ele virar a câmera ali, para a gente colocar essa imagem ao vivo, está aí, ó, a chuva continua, imagens ao vivo aqui na tela da Band, do movimento, é a subida da São João, esse aí é o acesso da São João que sobe para Cassiano Ricardo, né, para a zona oeste de São José dos Campos, tempo carrancudo, o movimento é grande, muito cuidado, hein, você vai sair de carro agora, toma cuidado, porque o trânsito é intenso e a chuva é incessante. Obrigado, Leandro, está aí, repórter completo, nosso Leandro Sampaio, trazendo as imagens também para a gente ver. Olha, o Brasil, gente, vale falar agora da violência contra a família. Ontem, nós mostramos aquele caso aqui de Guaratinguetá, você se lembra que um homem foi detido porque ele tentou invadir uma escola onde tinha um garotinho de três anos, antes disso ele agrediu essa criança de três anos. hoje chegou a informação de que a mãe também foi agredida por esse valentão. O problema da justiça no Brasil é que esse crápula foi detido, levado para a delegacia e E o quê que aconteceu com ele? Nada, 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 nada. Foi liberado. Foi liberado. Ontem a gente já ficou revoltado com essa história aqui. E a gente foi atrás. Falei, precisamos ir atrás para entender melhor isso. Nossa equipe hoje de produção de reportagem conversou com uma advogada especialista em direito da família E ela ressaltou que pode ser feito em casos como esse na tela do Brasil Urgente Vale Um homem de 41 anos foi preso por espancar a enteada de 3 anos de idade E a própria companheira de 35 anos Este crime aconteceu na cidade de Guaratinguetá O agressor foi preso, mas liberado pouco depois Violência que se soma ao número de agressões do estado de São Paulo São quase 5 mil ocorrências registradas por lesão corporal dolosa contra a mulher Somente no mês de agosto deste ano Seis mulheres são agredidas por hora no estado A primeira coisa é o afastamento imediato desse agressor Porque ele é um perigo tanto para a criança como para essa mãe E entrar com todos os procedimentos possíveis para a proteção dessa criança e dessa mãe Infelizmente, a nossa justiça ainda é muito falha Mas tudo que é possível fazer, nesse caso, a mãe precisa realizar os procedimentos cabíveis Porque a criança também é responsabilidade dela Então qualquer coisa que aconteça com essa criança Ela precisa comunicar às autoridades responsáveis O conselho tutelar, a polícia, o CRAS ou o CREA Para que ela tenha o maior apoio possível Para prevenir que essa criança volte a ser agredida por esse indivíduo Ela ainda destaca que a mulher vítima de agressões pode solicitar estabilidade no emprego De seis meses a um ano Isso porque a vítima precisa de um tempo para voltar à vida normal Ela tem direito à proteção integral Ela tem direito a um lugar protegido para que ela possa ficar Inclusive, a mulher que trabalha e devido à violência doméstica Ela não consiga comparecer ao trabalho Ela tem uma estabilidade de seis meses Durante esses seis meses ela não pode ser demitida Para que ela possa fazer os tratamentos Para que ela possa voltar a sua vida à normalidade dentro do possível A lei Maria da Penha precisa ser acionada mediante a qualquer tipo de violência Que a mulher possa sofrer De fazer o boletim de ocorrência na delegacia especializada Se não tiver delegacia especializada na região que essa vítima reside Pode ir na delegacia normal da cidade E procurar todos os órgãos para que essa proteção seja efetiva Esse caso aí que você acabou de me relatar Lembra muito o caso do Henri Borel Que até foi criado em uma lei sancionada em 2022 Que é a lei que protege as crianças e adolescentes Em caso de violência doméstica Olha, queria agradecer a advogada que gentilmente trouxe informações importantes As pessoas precisam saber da lei, primeira coisa A segunda coisa, as pessoas precisam fazer boletim de ocorrência A gente sempre fala aqui É preciso fazer boletim de ocorrência Tem que fazer o BO para que a polícia possa tomar providências E a gente espera sempre que a justiça seja firme Tenha pulso firme Que essa história do cara ser liberado Realmente ficou difícil de engolir Essa é a grande realidade E você, o que acha de tudo isso? 997635060 O zap do povão Antes de eu colocar as mensagens do povo Eu vou mudar de assunto Para falar de um caso que assim É no mínimo bizarro Que aconteceu em São José dos Campos Para quem não sabe São José dos Campos é um sistema de patinetes Que você paga com QR Code Com Pix Pega o patinete E ele fica em diversos pontos da cidade E você pode rodar aí As pessoas usam por 2, 3 quilômetros Às vezes até menos 5, 10 minutos Você paga por minuto Ele anda a cerca de 20 quilômetros por hora no máximo Você pode andar pelas calçadas Pela beirada das vias Eles são azulzinhos Estão espalhados por toda a cidade Aqui na região do Aquários tem muito Um assaltante roubou um casal na Zona Oeste Até aí, escuta só E roubou o casal Pegou um dos cartões da vítima Foi lá e comprou carne, cerveja e sorvete As coisas para o churrasco e o docinho palarica Aí ele tentou fugir de patinete Que varja, hein? Você está de sacanagem, pô Você está de sacanagem Ô Douglas, cadê o Douglas? Douglas está aqui na nossa redação Seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale desta quarta-feira Claro que a polícia prendeu o caboclo de patinete, né? Conta essa história direito pra gente, boa noite Boa noite pra você, Nicolini Pra todos que acompanham também o Brasil Urgente Vale E essa perseguição, Nicolini Foi facilitada pelo criminoso Bom, pra quem está assistindo a gente Eu vou explicar melhor Esse assalto aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem Aqui na região Oeste Jardim Aquários, em São José dos Campos Quando esse criminoso de cerca de 30 anos de idade Assaltou aí um jovem casal Que estava ali próximo à passarela Que passa pela Via Dutra Próximo ao supermercado do Carrefour Aqui no Jardim Aquários Em São José dos Campos Então esse casal foi rendido pelo criminoso E teve aí carteira Vários cartões de crédito Cordão de ouro A gente está vendo Até o tênis do homem desse casal Foi roubado, Nicolini E o criminoso ainda pegou o patinete elétrico Que a vítima estava usando Ele quis dar uma de espertão Falou, ah, vou conseguir fugir Sem ter que pagar o patinete Que funciona por aplicativo Então ele roubou o patinete Que estava com a vítima Foi em um supermercado da região E comprou tudo isso que estava na tela Com um dos cartões da vítima Um barril de cerveja Potes de sorvete Carne Até o sal ali Para temporear a carne Ele tinha roubado Saiu do mercado Pegou o patinete E estava indo embora Porém a vítima Acionou a polícia militar E falou Alô, polícia Eu estou rastreando o bandido Ele está fugindo com o patinete Do assalto que ele fez Então a polícia militar Rapidamente agiu E conseguiu prender esse homem Na avenida Eduardo Cury Que a gente viu inclusive Nas imagens ali embaixo É o vidoco Aqui em São José dos Campos Fugindo com o patinete, Nicolini A polícia rapidamente o abordou Ele ainda tentou fugir Mais um pouco com o patinete Mas rapidamente foi preso Pela polícia militar Aqui em São José dos Campos Esse homem tinha diversas passagens criminais Nicolini Informação atualizada Que chega aqui da redação de jornalismo Ele foi preso em flagrante Por volta das oito e meia da noite de ontem E hoje já passou por audiência de custódia Onde sua prisão em flagrante Foi convertida em preventiva, Nicolini Então esse caso que aconteceu aqui em São José dos Campos Que chama a atenção Volto com você aí no estúdio Toco aleluia, Pedro Mariano Aleluia Até que enfim Uma prisão em flagrante Virou preventiva Trinta dias de chilindró Enquanto a investigação segue E não é por isso não Tira o GC pra mim, por favor Tira os caracteres, produção Dá por aí, ó O cara comprou ali, ó Um pedaço de contra filé Um sal de parrilha Um tamborzinho de cerveja da boa Dois sorvetes É, da cerveja eu entendo Dois sorvetes Caixinha de som É um absurdo Que varia, hein? Um absurdo E o cara fugindo de patinete A cara de pau desses noias é tanta Agora, o que é triste Viu Douglas? O que é triste É você falar assim Ele já tinha diversas passagens pela polícia Se tivesse ficagem Não tava aprontando Não tinha assaltado esse casal Na região oeste Na região do Aquários Sete da noite O Aquários tem muito movimento O pessoal chegando, saindo Uma turma que vai fazer exercício É um bairro bastante populoso Tem muitos prédios Na região do Aquários Em São José dos Campos É a área nobre da cidade E o cara rouba o povo Pra pegar o cartão Porque a pessoa às vezes Sai só com a carteira Com um cartão Ou outro Hoje um celular E vai ainda no supermercado Ou no mercadinho Sei lá onde que ele foi Tem vários ali Pontos que vendem carne Cerveja Coisa pra churrasco Compra as coisas de churrasco Sorvetinho E vai fugir de patinete Mas a polícia tava de pé Pois não, Douglas? Nicolini A gente falou com o pessoal Do primeiro batalhão de polícia militar Aqui de São José dos Campos Que cobre essa região da cidade E a polícia inclusive Ressaltou a importância De acionar a equipe rapidamente Porque muitas vezes As pessoas são roubadas Os celulares são levados E a pessoa espera chegar em casa Entrar em contato com o familiar Nesse caso As vítimas Após serem roubadas Procuraram uma pessoa Que tava passando ali na rua Olha, me empresta seu celular Eu fui roubado Acionaram na hora A polícia militar Que conseguiram aí então Esse rastreio Do aplicativo A pessoa conseguiu rastrear Através da conta No aplicativo Por outro celular Aonde o criminoso estava Então a polícia Ressaltou A importância Dessa ligação rápida Pra que o criminoso Fosse preso Minutos depois do crime Aqui na Zona Oeste De São José dos Campos Nicolini Perfeito Douglas Tá aí ó Informação completa Tá aqui no Brasil Gente vale Obrigado Douglas Pelas informações E é isso né Você que infelizmente Às vezes passa por um susto Desse tem que ligar O mais rápido possível O 90 Avisar E aí a polícia Que tava pela região Já pegou O Zé Mané Que tava aí Fugindo de Que varje aí É sacanagem né Ó Presta atenção aí Chegou a hora De um quadro Que eu gosto muito É o Vamos Falar de Dinheiro É o Vamos Falar de Dinheiro Aqui no Brasil Urgente Vale Olha constantemente A gente fala aqui no programa De golpes De fraudes Mas você que tá me assistindo Você sabe que tem diferença Entre golpe e fraude Entre esses crimes Tudo é crime Mas tem diferença E é importante Ter essas informações Nas mãos Pra que você não seja Mais uma vítima Quem tem mais dicas E orientações Hoje de segurança financeira É a Pamela Lopes Que é assessora administrativa Do Cicred Vamos lá Pamela É a hora do quadro Vamos Falar de Dinheiro Cicred Olá Nicolini Uma ótima tarde Pra você E pra todos Que nos acompanham Pra você Que não me conhece Eu sou a Pamela Do Cicred Vamos falar de dinheiro Assim Olho no olho Sem palavras difíceis Pra deixar a vida Mais fácil Há duas semanas Estive aqui Pra conversar com vocês Sobre como proteger O seu dinheiro Hoje vamos entender A diferença entre golpe E fraude Na fraude A vítima desconhece A transação Não foi ela quem realizou E nem deu consentimentos A terceiro para fazer Como não houve Esse envolvimento É muito mais provável Que ela tenha O seu dinheiro de volta Já no caso do golpe A transação é legítima Foi a própria vítima Quem realizou Sendo enganada Pelo criminoso Como houve esse envolvimento Não há garantia De ressarcimento Pois depende da conta Que recebeu esse valor Ainda ter saldo Para o dinheiro retornar Quer entender um pouco mais Sobre esses e outros assuntos Da sua vida financeira Procure amanhã mesmo Uma agência do Cicred Só aqui na região São mais de 50 Estamos sempre de portas abertas Pra te receber Tomar um café Entender a sua necessidade E te atender da melhor maneira Porque no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar Que bacana o recado da Pamela Vamos falar de dinheiro Sempre tem um recado bacana Pra você Ele volta aqui no Brasil Urgente Vale Zap na tela 997-63-50-60 Cadê as mensagens, Gonzaga? O povo participando E falando da chuva Que tá comendo na região O Reginaldo Aqui de São José dos Campos Tá chegando lá no Dom Bosco Alô galera do Dom Bosco Aqui em São José dos Campos Obrigado pelo carinho Reginaldo Tá toda a tarde com a gente Continua, hein? O Francisco Trevisan Grande Chico lá de Ubatuba Ubatuba já virou uma chuva Nesta quarta-feira Abraços molhados aí Tá chovendo também Lá no litoral norte Em Ubatuba Tá aí a ciclofaixa O Francisco que adora Essa ciclofaixa aí Que beleza Faz exercício aí Todo dia Um abraço pro Chico A Nelissa Mel De Guaratinguetá Nicoline Aqui tá feio Ainda não choveu Tá chegando Somos seus fãs Boa tarde Obrigado pela atenção Nelissa Pra você e toda a família Obrigado pelo carinho Da audiência Em Guaratinguetá A terra das garças brancas Mais mensagem Jumara Santos Nicoline Aparecida Tá feio, hein? Mas graças a Deus A chuva diminuiu Mas dá medo Não, ficou preto o tempo Hoje aí Chegando um temporal De chuva Que assustou, né Jumara? Obrigado pela audiência Mais mensagem O Alexandre De São José dos Campos Boa tarde Nicoline Sou o Alexandre Aqui da região do Putim Em São José dos Campos E a chuva chegando Com trovoados Olha aí Raios Trovões Raios Raios Múltiplos Raios Triplos Aqui no nosso Brasil Urgente e Vale Aqui você vê tudo Aqui não fica nada de fora Já diria o Gonzaga Mais mensagem Daniel De Caraguatatuba Brasil Urgente e Vale Aqui em Caraguatatuba Tá feio o tempo Nicoline Obrigado Daniel Pela imagem Pela mensagem E vocês nos ajudam A fazer o programa Que é pra toda a nossa região A gente mostrar A região pra região Pra você Que tá sempre aqui Junto com a gente Cadê imagens de Itaubaté? Ao vivo A chuva tá comendo Em Itaubaté também A gente pode ver aí Dá uma olhada Não é fumaça não É chuva Nossa câmera mostra Lá do Alto Cristo Tá chovendo em Itaubaté Eu quero a sua mensagem Eu quero a sua mensagem de Itaubaté Aqui no 997-63-5060 Enquanto você manda a mensagem Eu vou garantir o leitinho das crianças E volto já depois do intervalo No Texas O piloto da Ferrari Breveou desde a largada E faturou a terceira vitória Na temporada Você tá louco Já decleta o capricho No capricho Pra vencer os Estados Unidos E Carlos Sainz Seu companheiro de equipe Completou o pódio Fazendo a festa vermelha em Nostin Em um dos principais mercados do Brasil Na região metropolitana Do interior do estado de São Paulo Está localizado o maior complexo de mídia Com três emissoras de rádio Líderes em seus segmentos E a TV Band Vale Além de um portal TV Band Vale Uma das maiores e mais tradicionais Redes de TV aberta do nosso país Está presente em nossa região Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira E litoral norte do estado de São Paulo Hoje conta com os maiores nomes E eventos da televisão brasileira Sérgio Maurício e Reginaldo Leme Na Fórmula 1 E nas principais categorias Do automobilismo Masterchef E muito mais A TV Band Vale Leva até você as notícias Com agilidade E em primeira mão Com cinco horas e meia De programação ao vivo por dia Mostrando o que acontece Em nossa região Com muita interação Com os telespectadores E dando voz à população A rádio Band Vale FM Com seu sinal em 102,9 Tem a maior cobertura Do interior de São Paulo Ao todo são 65 cidades Atingindo mais de 3 milhões de pessoas E 450 quilômetros de estrada Bom gosto musical Conteúdo diferenciado Informações precisas E jornalismo qualificado A rádio que é referência Em sertanejo E músicas românticas Tem a comunicação mais simpática Do Brasil Líder absoluta Em audiência Há 16 anos Atingindo mais de 220 mil ouvintes Muito mais jovem E super atual Uma marca forte Com atributos diferenciados E conectada nas novas tecnologias Principalmente com você É aqui que acontecem Os grandes shows da região Acessando o portal BandVale.com No portal você pode acompanhar A programação da TV Band Vale E ouvir ao vivo Todas as rádios Do nosso grupo Acesse BandVale.com Tudo num só lugar O portal de notícias Que mais cresce na região Tem em seu DNA Forte cobertura regional Com especialistas em entretenimento O núcleo de eventos Do grupo Band Vale Organiza e promove Os mais variados Tipos de ações Shows e projetos especiais Oferecendo ao mercado Estou de volta com o Brasil Urgente Vale Ao vivo aqui na tela da Band Até as 10 para 7 da noite 10 para 7 O Lorde vem aí Otávio Baldin Ele comanda o Band Cidade Segundo a edição Resumo das notícias do dia Aqui na tela da Band Olha, vamos falar Transporte público Ontem Logo depois Que a gente entrevistou Que a gente tinha que entrevistar Que a Prefeitura de São José dos Campos Prorrogou Anunciou A prorrogação Por dois anos Do contrato de concessão De ônibus da cidade Você que usa ônibus aqui Você sabe como é que está A situação É a quinta extensão Dos contratos Que a Prefeitura não consegue Fazer a licitação A última licitação Foi feita em 2008 O contrato se encerrou em 2020 Pandemia Prorroga E vai Abre a licitação Ninguém quer Quer fazer de novo Ninguém entende Quer fazer outra vez Ninguém se interessa Quer fazer de um jeito Que ninguém sabe como é Leandro Sampaio Repórter De volta ao vivo Aqui na tela da Band O busão está lá atrás Do Leandro E o povo está querendo O busão melhor Mas vai ter que rodar Nesse mesmo Por mais dois anos É isso Leandro? Pois não Exatamente viu Nicolini Por incrível que pareça Agora estacionou Um ônibus ali atrás Mas eu estava conversando Eu estou num cruzamento Como você disse anteriormente Aqui na Avenida São João E o pessoal está saindo Aqui dos comércios Em direção ao ponto de ônibus Eu conversei com quatro pessoas Viu Nicolini Para saber O que eles estavam achando Do transporte aqui Da cidade de São José dos Campos E a maioria Os quatro Disseram para mim Então que o seguinte Eles vão para este ponto De ônibus aqui atrás Na São João Nicolini Ficam horas às vezes 40 minutos Uma hora Esperando o ônibus Para seguir para a casa deles E se eles perdem O ônibus no horário marcado Eles acabam ficando Ainda mais tempo aqui E como você disse Aconteceu então aí E esta Prorrogou então O contrato Dos ônibus Até outubro De dois mil e vinte e seis Eu vou sair aqui Para vocês darem uma olhadinha Olha agora Está passando um outro ônibus Ali atrás Olha A prefeitura de São José dos Campos Então prorrogou aí O contrato Com as empresas Que operam o transporte público Aqui na cidade Até outubro De dois mil e vinte e seis O adiamento Foi publicado No diário oficial Do município Nesta terça-feira Firmados em dois mil e oito Os contratos Com a Joseense E a Expresso Maringá Deveriam ter sido Encerrados em dois mil e vinte Mas já sofreram cinco Prorrogações consecutivas E o Nicolini Já o contrato Com a Sã Espenha Que foi firmado Em dois mil e dez Deveria ter sido Encerrado aí em dois mil e vinte e um Mas isso também ainda Não aconteceu Por nota A prefeitura informou Que prorrogou os contratos De concessão Do serviço De transporte público Até que seja A finalidade A licitação E a transição Para o novo sistema De transporte público Aqui na cidade A administração pública Disse ainda Que atualmente Está em fase De cotação Para o lançamento Da nova licitação E a gente relembra Né Nicolini Que essa novela Da nova licitação Do transporte público Com a contratação De uma frota Cem por cento elétrica Começou em dois mil e vinte Com o lançamento Do primeiro edital Mas não houve interesse Aí do mercado No modelo proposto No ano passado A licitação Foi relançada E apenas o grupo Itapemirim Participou Mas o contrato Não foi adiante Pois a empresa Em grave crise financeira Não comprovou Que seria capaz Então de entregar O que era exigido No início de dois mil e vinte e dois A prefeitura De São José dos Campos Apostou aí Em um novo modelo Alugar quatrocentos Ônibus elétricos Por meio de uma estatal A Urbam E contratar outra empresa Para operar Porém As cinco primeiras As cinco primeiras As cinco primeiras As iniciativas Esbarraram aí Na justiça E novamente Na falta de interesse Do mercado A mais recente Tentativa de licitação Foi feita em julho Quando apenas uma empresa Apresentou proposta Mas com valor Bem acima Do máximo Previsto No edital Passado aí Mais de três meses Nicolini Desta quinta tentativa Nenhuma nova versão Do edital Foi publicada Pela Urbam É claro A gente segue Acompanhando Esta novela Do transporte público Aqui na cidade De São José dos Campos Como vocês podem ver As pessoas Acabam sofrendo Em um dia como este Com esta chuva E vento forte Ficam ali horas No ponto de ônibus Viu Nicolini? Obrigado Leandro Pelas informações É isso Então agora Contrato prorrogado Por mais dois anos Nada muda Em São José dos Campos Nem os ônibus Vão continuar Esses daí Mesmo Para você Que você acha Que vai melhorar o horário Não vai Então é isso E outra coisa O secretário de transportes Aqui de São José dos Campos Não fala com a imprensa Que é um outro absurdo Eu falo que é o Gasparzinho Que está lá na secretaria Porque ele não fala Com a imprensa Ele não aparece Precisa aparecer E dar explicações Olha Pelo menos é uma boa notícia Para São José no trânsito Inauguraram a saída Ali do anel viário Para a avenida José Longo Ufa Terminou a obra ali Região central da cidade Está aí Essa saída Que sai do anel viário Para quem vem Sentido Monte Castelo Sentido Prefeitura Agora pode subir ali Já acessar A Zé Longo Faz parte do projeto De requalificação Do anel viário Obra que deveria ter sido Entregue em maio Aí já viu Deu sei lá O que procoque foi aí 16 milhões de reais Investidos Hoje liberaram Para o povo Ajuda bastante Ali no anel viário Olha O Vale do Paraíba Registrou 33 mortes No trânsito No mês passado É muita coisa Mais de uma vítima Fatal por dia Mais de uma vítima Fatal por dia Os dados foram divulgados Pelo painel InfoSiga Que é o monitoramento Do governo do estado E a gente separou Os números Para você ver Segundo dados Do InfoSiga 33 mortes Foram registradas Em setembro No trânsito Da nossa região No ano Já são 279 óbitos Entre as vítimas A maioria homens Com idade entre 20 e 24 anos Com aumento de 10% Em comparação As mortes registradas Em 2023 Os motociclistas Também somam O maior número de mortes Colisão É a principal causa Dos acidentes Depois vêm os pedestres Com 17% Das vítimas Ainda falando Sobre trânsito O número de mulheres Pilotando motos Quase dobrou Nos últimos 20 anos E muitas delas Hoje fazem entregas Por aplicativo E olha Além dos riscos Elas têm que enfrentar Muitas vezes Preconceito No trânsito É uma sacanagem Uma mulher que dirige bem Para chuchu Olivia Freitas Fez a reportagem Na tela Tudo bom Ju? Tudo bem Sempre de moto? Sempre É assim há 25 anos Com o pai A Juliana A gente aprendeu a pilotar Com o trânsito A lidar com as agressões Muito preconceito No trânsito A gente vive tomando xinga Porque mulher é mais cuidadosa No trânsito A gente anda um pouco Mais devagar A gente já não anda tanto Assim, corredor perigoso E tal E a entrevista acaba Agora Porque ela vai trabalhar Acabou de chamar O pedido para entrega Sim, agora eu vou trabalhar Chega de conversa Vamos trabalhar De cada 10 motos registradas No país 3 pertencem a mulheres É quase o dobro Do que havia em 2020 No meio desse número Está um grupo Cada vez mais numeroso De mulheres que trabalham Usando as motos É o caso da Vivian Que mora nessa casa Aqui na zona norte de São Paulo Hoje a gente vai acompanhar Um pouquinho da rotina dela E mostrar também Os desafios Dessa rotina Vamos lá E todo dia assim, Cedinho? Todo dia Trabalhar cedo Para voltar cedo Para casa Porque nós mulheres Temos que se cuidar Como é que, ó A moto entrou na sua vida? A moto entrou na minha vida Quando eu comecei a trabalhar E ser independente Aplicativo ligado, né? Eu vou nessa com você hoje Bora Quem anda na garupa De moto entrega Tem que carregar a bolsa O banheiro a gente tem Um pouco de dificuldade Agora, por exemplo Eu já fiz as minhas entregas Está na hora de eu usar o banheiro Agora eu vou escolher Uma rota boa Procurar um lugar bom Geralmente farmácia Ou restaurante Tem um lugarzinho mais adequado Outra preocupação A insegurança Aquela que ainda faz Das mulheres As principais vítimas Mulher é um pouco mais Mais visada E a noite não é bom O perigo da noite É o abuso É o sequestro É roubo Furto Perder o celular O dia ainda está na metade Está na metade Ainda dá para trabalhar Mais um pouco Bora trabalhar até as quatro É, meu amigo Homens e mulheres São iguais em tudo E a gente precisa reconhecer isso Não pode ter preconceito Bacana a reportagem da Olivia 997-63-50-60 Agora o povo Mandando mensagem Aqui no Brasil Urgente Vale Wesley Gustavo de Caçapava Falou que também está fechando o tempo em Caçapava Boa noite Wesley Obrigado pelo carinho da audiência E pela imagem E pela foto Põe o vídeo do Carlos aí Muita chuva aqui no campus de São José Nicolini É só Para lembrar Já que está no assunto da prefeitura Assalto aqui no bairro Está cheio de remendo Obrigado Carlos Vamos encaminhar Para o setor Só não é para o secretário de transporte Porque ele não aparece Marcelo Machado De São José dos Campos Nicolini Não adianta ter tanta lei Se o próprio sistema Que cria a lei Não cumpre Nem a lei É uma área da penha É uma piada Esse sistema Diz o Marcelo Machado Obrigado pela audiência Marcelão Flavinho de São José dos Campos Boa noite Nicolini Para quem tem câmera de segurança Para quê? Ter câmera de segurança Se não tem punição para o cara Bate na criança Na mãe E sai pela porta da frente Diz o Flavinho Lá da Vila Industrial Zona Leste Obrigado pela audiência São José dos Campos Sem peso A gente A gente acompanhando a gente A Rose De Pindamonhangaba Diz que é um absurdo A justiça soltar esse fulano Ele volta para casa Bate na mulher Bate na fila Esse fobia mata as luzes E nada acontece O lugar dele é na cadeia Dos arros Obrigado O Pindamonhangaba também Ligado na gente O Zaqueu de Itaubaté Ô Zaqueu Mandou bem hein Tô aqui no meu trailer Fazendo um pastelzinho Assistindo o programa Trailer do Zaqueu Do pastel do Zaqueu Que beleza hein Vamos parar aí Qualquer hora A Kombi do Brasil Urgente e Vale Ô Zaqueu Só o Pedro Mariano Falou que é uns três Porque o bicho Adora pastel Ele não pode ver um pastelzinho Obrigado Zaqueu Pela audiência Bela e mais Boas vendas aí Campos do Jordão Ao vivo Na tela do Brasil Urgente e Vale Olha aí Em Campos a chuva ainda não chegou Pelo jeito não Não subiu a serra A chuva que caiu no Vale do Paraíba Você de Campos Tô aguardando a sua mensagem No nove 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 sete meia três cinquenta sessenta Intervalinho Eu volto já Brasil Urgente e Vale de volta ao vivo Brasil Urgente e Vale de volta ao vivo aqui na tela da TV Band Vale A chuva chegou na região e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para tempestades De volta do Litoral Norte O Guilherme Ferraz ao vivo Lá também tá chovendo Ele tá de capa para se proteger da chuva Traz os detalhes desse alerta Guilherme Pois não Boa noite agora né Nicolini Para você e para quem chegou a pouco aqui no Brasil Urgente e Vale Acabou de parecer um relâmpago aí eu vi aqui na câmera A chuva tá fina ainda Nicolini Mas o repórter Nutella resolveu já pegar a capa de chuva Pessoal esse alerta do IMET para tempestades aqui na nossa região Vale das nove horas da manhã dia amanhã quinta-feira Até as dez horas da manhã de sexta-feira São esperados de 20 a 50 milímetros de chuva por dia É bastante água em um curto espaço de tempo Inclusive há a possibilidade de queda de granizo Essa chuva pode ser acompanhada de ventos fortes Que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora Justamente por conta disso Nicolini e quem nos assiste A gente vai ficar atento à situação da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela Porque o serviço costuma ser interrompido quando há ventos fortes Além disso pessoal vou passar para vocês algumas orientações importantes Devemos evitar buscar abrigo embaixo de árvores durante a ventania Também devemos evitar ficarmos próximos de torres de transmissão e também de placas de publicidade E também não é recomendado que nós utilizemos celulares, aparelhos eletrônicos conectados nas tomadas Durante a chuva justamente por conta dos raios Em caso de emergência a população pode e deve entrar em contato com a defesa civil Através do telefone 199 e também com o corpo de bombeiros através do telefone 193 Nicolini, a gente espera que essa tempestade, essa previsão de tempestade não se confirme E que a gente não tenha que trazer nenhuma ocorrência aqui no Brasil Urgente Vale por conta da chuva Volto com você aí no estúdio Perfeito meu querido Guilherme Ferraz, obrigado pelas informações Coloca a imagem de Itaubaté para mim, saber se a chuva já passou em Itaubaté, meu querido Gonzaga Está aí Itaubaté, a chuva já melhorou, a chuva está indo embora Com essa imagem de Itaubaté eu vou para um rápido intervalinho e volto já Estou de volta com o Brasil Urgente Vale E para todo mundo, o meu está aqui O celular hoje é um item indispensável Na verdade é, tem muita coisa que funciona pelo celular Mas olha, nas escolas o uso do aparelho pode ser um desafio O Ministério da Educação enviou um projeto para o Congresso Que é quem deve discutir as leis no Brasil Para proibir o uso de celular nas unidades escolares, veja Nesta escola quem traz o celular já sabe Ele tem que ficar guardado dentro da mochila A Helena nem traz o aparelho para focar no aprendizado Quando a gente fica com o celular, a gente pode desenvolver o vício, né? E a lição vem de casa Ela tem o uso restritivo e com o tempo Se não pode dentro da sala de aula, no intervalo também não Aqui o momento é para os alunos socializarem Precisa exercitar a comunicação, eu digo em 3D, sabe? Com cheiro, com expressão Nesta outra escola, até o ensino fundamental, o aparelho é proibido No ensino médio, os alunos podem usar com restrições A Rafaela segue a risca e nem sente falta do celular Eu me sinto aliviada, a gente não gosta muito de ficar perto Já o Atilho sempre tenta dar aquela olhadinha no aparelho É só checar para ver se não tem mensagem, se não tem nada interessante que aconteceu no mundo Aí eu acabo me perdendo, mas eu sinto essa vontade, sim Agora os celulares podem ficar proibidos de vez Dentro das salas de aula de escolas públicas e privadas Isso porque o Ministério da Educação está enviando um projeto de lei para o Congresso Nacional O objetivo é dar segurança jurídica para os estados que já tenham essa restrição A escola é um ambiente que se trabalha, sim, tecnologia Mas de maneira consciente, de maneira cuidadosa E não com o celular sem supervisão Para aprender, a gente precisa ter foco e concentração E as pesquisas têm comprovado que o uso do celular diminui a concentração dos alunos Na escola eles estão para aprender Se distrair não é algo que tem a ver com educação E as mães também aprovam a proibição O adolescente é hiperconectado já por natureza Então eles não têm o senso de que é exagerado ou não Então se deixar é o dia inteiro Então por isso que eu falo, tem que ter esse bate-papo A gente pensa que está perdendo a mão, aí vamos lá Reconecta, conversa e vai fazendo os combinados para a gente sair todo mundo ganhando Só botar regra Porque o problema é não ter regra Em escola pública o aluno fica lá, professor falando Tem um louco lá e o aluno lá Essa é que é a regra Tem que botar regra Botar regra a coisa vai funcionar Zap do povo O João de Jacareí Boa noite Nicolini aqui em Jacareí Está chovendo bastante, olha aí A água descendo em Jacareí Obrigado pela audiência, João O Léo Motoboy também está em Jacareí Chuva forte na Dutra em frente à GM E o Léo parou ali Está assistindo a gente pelo celular embaixo da ponte Ali ó Em frente à GM Se protegendo da chuva o Léo Motoboy Boas viagens Léo, obrigado O Batista de Itaubaté, Nicolini Boa noite Aqui no Serrinha, zona rural de Itaubaté Chove muito Abraço seu conterrâneo Lá da prataria de São Manuel Grande São Manuel Um abraço para o Batista Está chovendo em Itaubaté também Na região do Serrinha Maria Aparecida São Bento do Sapucaí Nicolini já está dando relâmpago Aqui em São Bento Mas ainda não chegou a chuva Daqui a pouco chega na Mantiqueira Maria Aparecida Obrigado pela audiência Zé Luiz de Jacarei Nicolini Queria parabenizar A matéria exibida na segunda-feira Sobre o Museu de Altos Antigos Em Campos do Jordão Que bom que você gostou Zé Obrigado pela audiência Tempo esgotado Vem aí O Pão de Cidade Segunda edição Coloca o Lulo Santos Para mim Ô meu querido Pedro Mariano O Último Romântico É uma das canções Do Antônio Cícero Poeta Da Academia Brasileira de Letras Que nos deixou Hoje eu sei que o Otávio Baldinho Também gostava muito das músicas dele Irmão da Marina Lima Fica a saudade Otávio Bombante cidade pra você Poesia pura hein Nicolini Bom descanso Valeu